Fala pessoal, imagina que você acorda em um necrotério e sem saber o que está acontecendo, precisa descobrir como sair ou esse será seu fim, pois este é o filme Afterlife de 2009. E eu sou E.F., o entendedor de fantasmas, então vem comigo e vamos para a história. Um homem está trabalhando na sua funerária e após preparar o presunto, ele tira uma foto para que toda a família lembre dele, parecendo que ele estava cheio de vida. E do outro lado da cidade, vemos um casal mandando ver nas brincadeiras. O problema é que tudo já começa errado quando o cara está dando a vida, mas a mulher parece que estava morta. E ele fica desanimado e quando ele vai reclamar, ela vai nervosa para o banheiro. Como um bom homem padrão, ele tenta pedir desculpas por algo que ele não estava errado, e diz que a amava, mas ela não responde nada e se prepara para trabalhar, pois ela é professora em uma escola no bairro e ela chega bem na hora onde um dos seus melhores alunos sofreria bullying porque ele era muito quieto e ele só queria ver os pintinhos que estavam na sala. Depois de mais um dia de trabalho, Ana está indo embora, mas algo estranho acontece, porque a luz começa a se apagar conforme ela anda pelo corredor. Mas Jack, seu aluno, aparece e acende a luz e pergunta se pode passar o dia com ela, mas Ana diz que estava indo em um enterro do seu antigo professor de piano. E antes de chegar no velório, ela está andando pela cidade quando vê um salão de beleza e decide fazer uma mudança, pois ela precisava de mais vida na aparência e decide pintar o cabelo de ruivo e vai para o enterro. Assim que ela olha para seu antigo professor, ela sente como se ele estivesse falando, e o dono da funerária percebe que tem algo de errado e fica observando pela janela como se a conhecesse de algum lugar. À noite, seu namorado está em um restaurante caro da cidade, e ele estava preparando uma surpresa com seu anel de noivado. E esse seria um dia especial, ou deveria ser, pois quando Ana chega, ele diz que conseguiu uma promoção e seria transferido de escritório e poderia ser um grande advogado no país. E Ana começa a ficar nervosa, achando que ele iria embora, sendo que ele queria casar para irem juntos. E na raiva ela vai embora, e Paul ainda tenta ir atrás, mas ela quase passa com o carro por cima dele. E todos no restaurante acham que ele é otário. E galera, com uma mulher dessa, é melhor ficar solteiro. Ana está nervosa e começa a dirigir na chuva. O problema é que esse não era um bom dia, pelo menos não para ela, e um caminhão entra na sua frente e uma luz aparece. Já avisei que vai dar merda isso. E agora vamos voltar para o dono da funerária, e ele começa a se preparar para mais um dia, e seu nome é Elliot, e o seu corpo da vez por acaso era da Ana. Então se o dia dela começou parecendo que ela estava morta, terminou tendo certeza. O problema é que Ana acorda e pergunta o que estava acontecendo, e ele explica que ela sofreu um acidente de carro tem 12 horas, e foi trazida para preparar o velório. E como ela não estava conseguindo se mexer, ela acha que foi capturada. No dia seguinte, Paul acorda, e percebe que ela não foi para casa, e tenta ligar, mas ninguém atende, porque Elliot desliga do outro lado, e ele acha que ela foi direto para o trabalho, mas chegando ninguém tinha visto, e ela nunca faltou nem um dia nesses últimos anos. Então sua última opção seria visitar a mãe da Ana, mas ele sabia que era difícil ela estar lá, porque as duas não se davam bem. E quando ele pergunta, ela diz que ela faleceu há 12 horas, e não ligou porque isso aconteceu por culpa dele, que tirou ela de casa. E Paul fica arrasado com a notícia. Na funerária, Elliot está preparando o corpo, e aos poucos Ana está conseguindo se mexer, mas ele percebe que estava na hora, e injeta uma seringa, e diz que é para ela ficar com os músculos relaxados. E quem aparece era sua mãe que veio vê-la, e mesmo sendo muito ríspida, ela derrama algumas lágrimas, e pede para deixar o cabelo dela na cor natural, e vai embora. E do outro lado da cidade, vemos Jack, que encontra uma notícia no jornal, falando sobre o falecimento de Ana, e ele fala com sua mãe antes de sair de casa, mas ela parecia que estava em outro mundo. Ana consegue levantar, e tenta sair daquela sala, mas tudo estava trancado, e o telefone estava sem sinal, e naquele mesmo momento, Paul aparece para tentar ver seu corpo, mas Elliot diz que ele só poderia ver no dia do enterro, pois ele não era parente, e ele tenta dizer que era noivo, mas ele não conseguiu oficializar, e Ana fica gritando, pois estava escutando sua voz. Quando ele entra, ela pergunta por que estava fazendo isso com ela, e ele explica que tinha um dom de falar com os mortos, e usava para ajudar a fazer a passagem para o outro lado, e para não ter trabalho, pergunta sua altura para o caixão. Paul não consegue aceitar o que aconteceu, e vai até a delegacia para pedir um mandado, para conseguir ver o corpo, mas sem provas, eles não conseguiriam. Então ele entra na sala de provas, e encontra o carro dela todo destruído, e mesmo assim, ele não quer acreditar. Você é burro cara, que loucura. Jack acorda de madrugada, pois esqueceu a luz do abajur acesa, mas quando ele apagava, seu pintinho começava a piar com medo do escuro, e esse jovem tinha algum segredo, que ainda não sabemos, mas quem estava guardando algo, era Ana, que pega uma tesoura, e esconde, pois ela atacaria Elliot para fugir dali, e começa a olhar o local, e encontra uma velha falecida, e quando ele aparece para terminar o trabalho, ela tenta ir para cima dele, mas não tem coragem de atacar, e ele perde a paciência, e diz que ela deveria aceitar, e diz que ela não tinha muito tempo, pois seu enterro seria na sexta-feira. Quando ele sai, Ana tenta dormir, mas acorda com aquela velha olhando para ela, falando que ela não estava pronta, e mostra uma porta escura, e diz que se ela não ficar pronta, ela vai ficar presa ali para sempre, e aquilo parecia um pesadelo, e Elliot está preparando o próximo enterro, que seria da senhora ao lado, e Jack aparece, e pergunta se era o dia da professora Ana, mas ele diz que seria na sexta-feira, e Elliot percebe que esse jovem era diferente, e quando ele volta para examinar o corpo, percebe o que ela tinha feito, e ela quebrou tudo, e aqui eu me pergunto, se ela faleceu, como ela conseguiu fazer isso tudo, e ele diz que se ela não aceitar, as pessoas que a amavam, vão sentir sua presença para sempre, e não vão viver em paz, e nesse mesmo tempo, Paul estava sentindo, como se ela precisasse de ajuda, Elliot sai para uma próxima ocorrência, mas ele cometeu seu maior erro, que foi deixar a chave no negrotério, então ela aproveita para fugir, mas ele percebe no posto de gasolina, e volta correndo, e como não daria tempo de sair da casa, ela sobe para usar o telefone, e liga para o Paul, mas ele não consegue escutar nada, e acha que é um trote, e Elliot diz que mostraria a verdade, e quando ela se olha no espelho, vê sua real aparência, e dessa vez ela senta a verdade, o problema é que Jack estava do lado de fora, e conseguiu ver pela janela, então no dia seguinte, quando Paul vai no colégio, para pegar seus pertences, Jack diz que ela estava viva, com o vestido vermelho, e na raiva, ele dá um botadão nervoso, no jovem mequetrefe, e todos acham, que ele estava perdendo o controle, Ana já aceitou o seu destino, e pergunta se sua mãe, ou Paul choraram por ela, e ele diz que não, para que ela não fique apegada a ninguém, e ele termina de preparar um corpo ao lado, e quando percebe, havia um carro de polícia na sua porta, mas era apenas um policial, que veio visitar seu irmão falecido, e o policial pede um minuto com seu irmão, mas aproveita que estava sozinho, para ver o corpo da Ana, e Elliot percebe, que ele é um taradão, e galera, quando falecer, é melhor ser cremado, porque não basta ser humilhado vivo, agora ainda tem uma humilhação morta, mas uma vez, Jack aparece na capela, e Elliot diz que podia falar com os mortos, e descobriu quando era pequeno com sua mãe, pois ela já estava falecida, mas ele conversava, como se ela estivesse viva, e Jack percebe algumas semelhanças, suspeito, Paul está andando pela cidade, inconformado com tudo o que estava acontecendo, e vê o manequim com vestido vermelho, e lembra que Ana comprou um, então o que Jack falou no colégio, era verdade, e ele sai correndo para a funerária, e confronta Elliot, falando que ele estava prendendo Ana ali, e não tinha o porquê, e Elliot diz que chamaria a polícia, e então polva direto na delegacia, mas eles já haviam recebido as denúncias, de tudo o que ele havia feito nesses dias, e estava fora de controle, e aquele policial tarado, diz que viu o corpo da Ana, e ela realmente estava falecida, seu corpo estava pronto, e só faltava o grande dia, e Ana diz que tinha medo de amar, porque sua mãe ensinou que isso, era demonstrar fraqueza, e por causa disso, que ela nunca disse para Paul que o amava, então Elliot diz, que ela poderia sair para visitar sua família, mas quando chega em casa, ela se vê presa, com várias pessoas olhando para ela, e aquilo parecia um pesadelo, e agora chega o grande dia, e Paul consegue ver seu corpo, e aquilo era a grande prova que ele precisava, então ele deixa sua aliança de noivado, e sai triste, e a alma da Ana ainda não havia partido, mas como estava com sedativo, ela não consegue fazer nada, e enquanto seu caixão estava sendo enterrado, ela acorda e começa a gritar desesperada, e na festa de despedida, Paul estava bebendo muito, e Elliot percebe que ele estava sem motivos para viver, e diz que ele estava certo desde o início, e fala que se ele correr, conseguiria salvar Ana, então ele sai desesperado, e consegue chegar, mas escuta um barulho de ambulância, e não entende nada, e quando acorda, ele estava no necrotério, pois mais um caiu no golpe, e dessa vez, Jack estava junto fazendo o trabalho, pois ele seria treinado no mesmo caminho, e conhecemos isso como trabalho infantil, e no final, vemos que Elliot tem uma foto, de todos os corpos que ele preparou, e aqui aprendemos, que nunca devemos confiar nossas vidas, a um agente funerário, porque no final, ele sempre sai ganhando, então se curtiu essa resenha diferenciada, deixa sua curtida, e se inscreve se for novo, porque aqui tudo pode acontecer, agora vou nessa, obrigado a todos, e fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known, don't know where it goes, but it's only me and I walk alone, I walk a lonely road, 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 I walk a lonely road,